Aí eu tenho que garantir para os outros, tá bom? Dois minutos para a resposta. Uma pergunta que acho que nos incomora todos os dias, quando vem a questão de pegar esse vaso de manhã, meio-dia, tarde, à noite. E o primeiro ponto que nós acharmos que vocês já vamos lá e construírem, colocamos, é fazer uma reunião com centros acadêmicos em relação a esse assunto. Porque não só o 10, a questão do 10 como a Mariana colocou, mas o 12 também, ele faz uma rota mínima, onde o estudante paga também por esse 12, e ele não vem até o UFD, o 9 ele vem, e a linha 9, além de tudo mais, ela atende os trabalhadores, o capucará, e quando ele chega... Gente, silêncio, tá? Só um minuto de silêncio, já estamos terminando. Como eu estava falando, a linha 9, ela não atende somente os estudantes, como eu acho que é testemunha de todos aqui, ela atende também os trabalhadores do capim dourado, e quando ele chega no ponto do capim dourado, ele esvazia, e muitos estudantes ficam ali no palma shopping, ficam no ponto acima do capim dourado, Galeria Bela Palmas, desculpa, do ponto base, aqui é o ponto base da Galeria Bela Palmas, e muitos estudantes ficam ali porque o ônibus vem lotado da estação, com os trabalhadores do capim dourado, e quando se chega no ponto de descida desses trabalhadores, ele vem vazio para o UFD, não atendendo a demanda estudantil. O que tem que ser feito? Tem que fazer esse diálogo, diagnosticar esse fluxo que não atende, de certa forma, as demandas dos nossos entrantes estudantes, e aí sim, sentar junto com o Zenil, e se possível, dialogar uma cadeira, mais uma cadeira, dentro desse conselho municipal, para que a UFD, ela seja contemplada, e para que ela possa estar dialogando em relação a esse transtorno que é o ônibus da linha 9, não só a linha 9, mas também a gente coloca em falta a linha 10 e a linha 12, e também fazem rotas até a UFD, e sempre, quando você observa, elas vêm vazias, os ônibus vêm vazios e não vêm lotados como na linha 9. No mais, é isso, as ações, elas são simples e imediatas, tem que diagnosticar o que está acontecendo, analisar essa questão de fluxo, porque foi feita uma vez a quantidade de pessoas que pegavam vasa, se eu não me engano, em um único pico, são mais de 200, 300 pessoas que pegam esse ônibus entre uma hora, então, assim, tudo isso tem que ser analisado, tem que ser sentado, já que está chocado, para aí sim, tomar umas ações, né, mais, mais dessas em relação a isso. Abre para mais perguntas, que é o Júlio Fletch. Abre para mais perguntas, pode em 10, 10, 10 perguntas. Essa é a maior, não, podia estar na sexta, abre para mais quatro. Abre para mais quatro, a gente tem 10, vai, está na sexta, pergunta, abre para mais quatro. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Nove e quarenta já, nós já fizemos cinco perguntas, seis perguntas, tá? Então, vocês querem, a gente pode fazer assim, vocês querem continuar, mais uma, mais duas, só que não dá de colocar muito. Você também. Chegue lá, chegue lá, meu senhor. Gente, então, vamos para as considerações finais, último bloco, tá? Último bloco, considerações finais, três minutos, dois minutos, dois minutos, dois minutos, dois minutos para as considerações finais, começando pela chapa, começando pela chapa todos. Então, pessoal, é um momento histórico aqui, tá se encerrando esse último debate entre a chapa na eleição 2014 do DCF, da UFD, lembrando que nesse processo foram realizados nove debates, dois em Higuaína, um em Caracampos, e dois aqui, um de manhã, na manhã de hoje, e esse é o último, estamos encerrando, é um processo histórico, isso nunca antes aconteceu, e é motivo de muito agradecimento, sim, à Comissão Eleitoral, por ter mantido e conquistado, né, esses debates, a articulação para que isso acontecesse, agradeço também a presença das duas chapas aqui, o Bani Clayson, muito obrigado pela sua presença, pelas colocações, Wilner, Marina, Marina e Wilner, Gabriel e companhia, muito obrigado pela participação também, foi muito proveitoso, muito produtivo esse debate, agradeço também a presença de todos, que apesar da chuva, que apesar do mau tempo, que apesar do vento frio, estiveram presentes, continuaram aqui, muito obrigado, gente, e pedir para que todos vocês, traguem o seu documento com foto, na quarta-feira, vamos fazer, é, a maior votação desse UFD, vamos participar do processo, também do processo eleitoral, e eu peço para que vocês, é, não só, deem uma era do material, como já olharam, o material já mudou, ouviram as propostas agora, no debate, e vamos fazer essa reflexão, de quem quer fazer, de fato, um DC de luta, um DC combativo, quem quer assumir esse compromisso, e vamos assumir isso, e vamos votar e escolher, chapa 2, são das pessoas que têm coragem, na próxima quarta-feira, é, Cláudio, quer passar a última colocação, o último debate, vamos concluir aqui, Cláudio, pode vir aqui, vai, 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 amizade, vai, 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 no dia que saiu as matrículas conforme os matriculados, nós vamos pro reajuste de matrícula e a gente esquece até que a pessoa do nosso curso é o nosso amigo. Porque fica aquela coisa crescente de necessidade de prova e se a gente não conseguir matarelar nós vamos pro protocolo e voltamos a brigar de novo com nossos amigos. Então eu queria dizer pra qualquer chapa que ganhe, que intervenha nesse processo de pré-matrícula, que isso é a coisa mais ridícula que existe nessa universidade além das faltas de infraestrutura. Eu venho dizer pra vocês que se eu ganhar essa, se a nossa chapa ganhar, essa vai ser minha primeira indicação antes de qualquer outra coisa. É uma pré-matrícula mais tardia e que a gente vai decademar. E eu queria pedir o voto pra vocês, viu gente? Chapa 12. Obrigado. Primeiramente, agradecer a todos que participarem do debate. Esse é um momento, que é um momento como foi colocado por Luciano, é um momento histórico, sim. Foi construir o debate em todos os campos e, né, falar 19 de fevereiro, pedir um voto e apoio de vocês dizer que a nossa chapa 3 avançar e construir dizer que a nossa chapa tem pessoas que são prometidas em todos os campos e em todos os campos e em todos os campos tem pessoas que trabalham dentro dos seus cursos, dentro dos seus colegiados, são atuantes. É uma chapa que quer avançar, que quer construir um diálogo com você, acadêmico. E no dia 19 de fevereiro, vote chapa 3 avançar e construir. Uma boa noite. Obrigado, comissão eleitoral, no nome do Thiago. As duas chapas por se proporem a esse debate, a esse processo democrático, a processo de eleição, de campanha e de debate em si. Mas, obrigado a todos por participarem desse momento. Dia 19 de fevereiro, chapa 3, avançar e construir documento com foto, não esquece, para validar o seu voto. Obrigado. Então, gente, essa daqui é a nossa chapa louca, a gente é tudo doido mesmo, a gente deu a nossa cara a tapa, a gente está dando a nossa cara a tapa, e a gente está construindo o nosso próprio conceito, a gente está se politizando, se questionando, questionando a faculdade, para a faculdade questionar a gente. É isso que a gente quer. E sobre as nossas propostas, ou a fluidez da nossa chapa, do nosso conceito, a gente fala o seguinte, que a gente não tem nada listado de propostas, mas a gente quer que, se a gente ganhar, que as outras chapas, seja quem for, venha cobrar da gente, velho. Vem todo mundo bater na porta desse DCE, que às vezes o pessoal não sabe nem onde é o DCE, pode bater lá na porta, bora cobrar todo mundo. Do mesmo jeito, da forma que se a gente não entrar nessa, a gente vai cobrar muito, mas muito mesmo, mesmo. porque a gente está muito, muito cansado de ver as mesmas pessoas, de ver nada acontecendo, tá certo? Quem mais que fala? Então, galera, só finalizar, falar assim, agradecer assim, essa campanha eleitoral, que foi uma campanha bem longa, bem exaustiva, foi bem produtiva, porque a gente, pela primeira vez, rodou todos os campos, e que era uma coisa, uma ânsia, que a gente já tinha tido há muito tempo. Claro que assim, ainda faltam algumas coisas que a gente tem que pensar enquanto o movimento estudantil para a campanha, tornar a campanha mais igualitária, uma série de coisas. Mas assim, como é o final, galera? E assim, a partir de quarta-feira, eu sei que vai ter gente se degladiando, vai ter gente querendo dar soco no outro, vai acontecer um monte de coisa, porque tem que parar muita gente, é muito importante. Eu queria lembrar, galera, o seguinte, que ano que vem, tipo assim, tem a eleição de novo, entendeu? E que o ano que agora é o 2014, é o ano que, se você está insatisfeito, não fica parado não, vamos nos movimentar, que eu acho que é isso, é aí que a gente ganha, é aí que a gente consegue, fazer alguma coisa. Vocês estão insatisfeitos, galera? Um monte de chapo, entendeu? Eu acho que o processo é esse. Eu não sei se vocês têm contato com outras universidades, mas, cara, tem universidade que tem uns 10 chapos, cara, entende? Então, assim, isso é um fortalecimento do processo democrático. E assim, eu estou muito feliz, assim, porque a gente está aqui de alma lipo, porque a gente está fazendo o que a gente acredita, o que a gente sempre quis fazer. E obrigada, escolhe não esperar, quarta-feira, galera. Gente, quero agradecer, quero agradecer a presença de todas e todos nesse debate. sete campos, essa foi a nossa meta, meta cumprida, tá? Agora, dia 19, eleição do IDC, traga documento oficial com foto, tá? E, como final de campanha, a todas as chapas, muito obrigado, até uma boa noite. Aplausos